A Poucos Passos Sobre a parede festeira Floria viçosa e bela Uma verde trepadeira Casando as flores mimosas Aos alvos festões de rosas E às folhas de uma videira Perto dali uma acássia Havia tempos nascer A onda na primavera Vinha o oi xenho cantar Tão ao sol posto havia Daquele aninho de amores As aves amaldia E a fragancia de mil flores Nenhum ornato postiço Nenhuma pompa mesquinha Ali só a natureza Tinha as honras de rainha Postentando os mil primores De sua infinda lindeza E de seus gratos verdores E a fragancia de mil fãs Cantei mil fãs E a fragancia de mil fãs E a fragancia de mil fãs